Estou recebendo as carabinas do Cleber, do Pão Preto, dos kits, quatro kits. Documento aqui, notas, para dois amigos meus e duas é minha. Sem palavrinho. Vai dar porrada mesmo. Um luxo as carabinas. Muito bem acabado. É, ó. É. Aqui, o carro. É o outro nível. Só um, duas. Bacana. Elite. Gostei pelo conforto do cabo dela aqui. Bem confortável. Ainda vem um brinde ainda. Puta que pareça. Bacana. Para testar. É. Para fazer isso, mas para fazer o teste. E eu vou ter como um cara de chuva. Isso aqui é bacana. Agradeço muito o Cleber, a dona Sandra. Deus abençoe vocês aí. A gente pega uma caixa ali. É. Está tudo ok. E essas aqui são linhas. A impressão dos moços. Bacana. Bacana, viu? Muito bacana. Obrigado. Obrigado. Botei todo o conforto. Uma pegada. Muito bacana. Obrigado. e da gente. Bom para.